As roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba extra e me desce E minha bolha de alvargata E um cachorro com banheiro Pra me ajudar a botar faca No meu pente e seus solteiros E ter uma tabuada E o meu livro quer dizer Vou aprender a fazer contas Que algum bilhete escrever Pra que a filha do seu tempo saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito mais Eu não me animo a dizer E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me estelare Deste ano só me nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de doir E Deus não puse a permita Eu nunca saia daqui E Deus não puse a permita Eu nunca saia daqui E Deus não puse a permita Eu nunca saia daqui E Deus não puse a permita E Deus não puse a permita Tchau.